E aí galera, beleza? Igor aqui, bom galera, seguinte Sim mano, eu vi o Muka Olha, vou botar aqui até de fundo Cara, eu vi o Muka Eu vi o Muka Eu vi o Muka É sério, eu vi o Muka Olha a foto aí atrás de mim Cara, eu vi o Muka Vou contar aí o que que deu lá no evento Quando eu vi o Muka Foi o seguinte Tinha uns carinha lá na sala VIP Aí foi na sala VIP E tinha, tava todo mundo assim Mano, o Muka tá ali do lado, meu Deus O Muka tá ali do lado Ele tá ali do lado, meu Deus Ele tá ali do lado, mano Mano, o Muka tava ali do lado da nossa sala Tava na sala de staff E tava Não tava só ele, tá ligado Tava mais um montão de gente lá E o cara que tava gravando pra ele Daí a gente tava ali Ah, o Muka tá ali do lado Não sei o que Não sei o que Daí depois chegou os caras da hipnose Ali, fizeram hipnose com nós Daí Tinha uns carinha ali Que viram o Justin Bieber Não, não estranho E daí A gente tava jogando lá o GTA E aí a gente viu o Muka O Muka entrou pela porta lá Tava uma Uma multidão atrás Muita 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 gente lá atrás Tá ligado E daí Fecharam a porta Pra ninguém conseguir entrar E eu pulei no Muka, cara Eu dei uma Uma sarrada Na cara do Muka E ele devia tá Pedindo socorro Sério Cara Tava Tava tipo Eu pulei E depois chegou Outro cara e pulou também Eu fiquei com raiva dele Por causa que só aquele cara Apareceu nos vídeos Que ele tinha pulado no Muka Mas eu pulei antes Mano, eu pulei antes Que droga, né, mano Pulei antes E eu apareci Só no cantinho Olha só onde eu apareci Olha minha cara de De Otário Eu pulei antes Mas daí Não apareci no vídeo Que legal E é isso, galera Acabou O vídeo Espero que tenham gostado Desculpe pelo Pelo susto aí Não se esqueça De deixar seu like Se inscrever também Se você é novo, cara De verdade Agora eu vou começar A pedir E pedir isso também Vou começar a pedir Por causa que Senão vocês não dão like É Sério Vocês não dão like Mas agora vocês vão dar like Então eu quero like